e aí galera e hoje eu vou ser plateia vou assistir a luta dos anões que vai começar agora a luta dos anões então já começou dando like ativa o sininho valeu tô de máscara né gente tem que se cuidar e vai começar agora a luta dos anões nosso primeiro minilutador com vocês vem de novo floresta apanhar aqui em picuí e aí e aí e aí e aí ó e agora e agora E agora, vem o nosso segundo lutador, representando o Rio Grande do Norte, com vocês, o anão Clayton! Cadê o anão? Tem alguma coisa a falar pro público? Tá, quem não? Tem um ar no dia não, eu não tô passando. Ó, boa noite, meu povo de picuí! Eu amo picuí, noite, por aqui, noite, 10 de Natal. Aí, deu, um beijo de papel, deu pra minha mãe, toda a comida, e galeguinha, e todo mundo daí, e o gozinho que quiser, cadê o anãozinho que quiser? Ei! Abadulhão não, viu? Eu vou contigo! E, toma no meu coração, viu você? E agora vai pegar o anão pra todo lado, e quero agradecer todos os públicos de dinheiro. Amanhã, não tem pedaço, então tem quinta-feira, né? Eu quem? Sobrei quando? Quinta-feira! Como é o anão de cantor? Do que? Cantor! Do cantor! Meu carinho! Como é meu Deus? Miguel Marconcelos! Miguel Marconcelos! Do que? Quinta-feira! Ei, ei! Compre antecipado! Compre antecipado! Compre a tua senha aos antecipados, viu? Amanhã... 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 É quarta, né? É... Quarta, quinta... Compre uma coisa de quarta, pai, vai pra lá, viu? Mas... Mas... Tu tinha um sal, pra ter um sucesso, todo partido, agora vai ficar dinheiro pra todo lado! Ok? Que foi no mesmo apoiado também! Tu lembra de que... Tu lembra de que a gente apoiou? Tu apoiou, lembra? Lembra que eu tinha pra eu virar aí. Tem nem tamanho isso aqui. E agora? Mano, pera que eu tenho que te embabou não. Que eu vou ficar no ouvido de ele não, viu? Deixe um momento que tu vai apanhar, galera. E agora? Quem quiser me seguir no Instagram é o arroba, arroba daí, adelaí, ahnão, ahnão. Ahnão tem o teu não, é ahnão. Arroba daí, adelaí, ahnão. Tenho certeza que ninguém entendeu nada, né? E agora eu passo a palavra pro nosso irmão do Rio Grande do Morte. E então? Eu vim falar de picuí. Não, 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 não. E primeiro, eu vim pra lutar, pra desfusar e a nossa conquista já. Quero ver esse aqui é no Rio Grande do Morte, que tá comigo. No Rio Grande do Morte, que tá lá no Rio Grande do Morte, que tá lá no Rio Grande do Morte, que tá lá no Rio Grande do Morte. E tamo junto, eu quero é brigar, desfusar e desfusar e desfusar. Uh! Uh! Fliplando. Cururú e cururú. Uh! Uh! São três rounds. Calma, calma. São três rounds. Cada round tem um minuto, tá bom? Quem ganhar dos três rounds é o vencedor. Fica com você. Só começa quando eu mandar. Atenção! Vamos começar a luta. Parada. Mas antes, eu quero ouvir o povo me dando. Por-ra-da! 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 É, 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 é! É... É, na parte rítmica não. Tu lembra, lembra? É, ó, lembrando, por exemplo, eles já não têm um minuto no olho, Puxa a rampa de cabelo Golpe baixo Isso tá difícil Alto você não canta? Ah, isso, tá bom Entendeu? Atenção, um minuto de luta Um minuto de descanso, três rounds Vamos ver quem vai ganhar Atenção Valido, é porrada Não tá sentindo a conta ali não É porrada Exato, exato Valido, vale Valido Dá-lhe, dá-lhe É porrada, exato É luta, exato Dá-lhe, dá-lhe É porrada, exato Tome, tome Tome, tome Parou, parou, parou Parou, parou E agora o público vai escolher quem foi Entre os mais anuais que ganhou o primeiro round Palmas pro Jair Palmas pro Cleiton Jair ganhou o primeiro round Cadê a torcida do Jair Palinto É porrada É porrada É cacete É briga de mão É briga É porrada É cacete E dale Dá-lhe no Pelo Viga Meia Dá-lhe no Pelo Viga Meia Dá-lhe no Pelo Viga Meia Dá-lhe 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 no Pelo Viga Meia Dá-lhe no Pelo Viga Meia Dá-lhe 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 Lumpo amanhã, lumpo amanhã Eita, eita 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 Vai no pé no rio Vai no pé no rio Vai no pé no rio Vai Porrada Porrada Vai, vai Vai Vai, eita Eita, parou Parou Vamos Para o Vem Vai, eita Vai no pé no rio Merda Vai no pé no rio Vai no pé no rio Vai 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 no pé no rio a o Cadê a cozinha do Jair? Do Cleiton? Você tá pegando lá porque você tá perdendo Tá bom pra ver, não quero nada não, não quero nada não Quando eu quero, quando eu quero dinheiro Ninguém tira esse debate pra cá Quando eu furo o tema dele, dinheiro Por que? Vamos saber agora O público mais conhece quem é o vencedor da luta? Tocinha do Cleiton! Tocinha do Jair! Agora vamos para a decisão das palmas Quem acha que o Cleiton ganhou o bate-palma? Quem acha que o Jair ganhou o bate-palma? Quem acha que o Jair ganhou o bate-palma? E o pelo Cleiton ganhou o bate-palma? Mão, amém! Tchau, tchau.